O acidente foi na PR-182 e os dois carros bateram de frente. Envolveu esse Focus com placas de São Miguel do Iguaçu e esse Corolla com placas de Capanema. Duas mulheres de 57 e 58 anos e um homem de 60 anos que estavam no Focus sofreram ferimentos. No Corolla, o passageiro de 18 anos também sofreu ferimentos. Todos foram atendidos pelos bombeiros e agentes do SAMU e encaminhados para atendimento médico no hospital.